Zezinho Barros É só sucesso Porque você me enganou Mulher bandida não se faz assim Me fez promessas de amor E até jurou, mas fugiu de mim Porque você me enganou Mulher bandida não se faz assim Me fez promessas de amor E até jurou, mas fugiu de mim Eu estava te amando Te adorando, só pensava em você Mas você me enganando Que covardia, só me fez sofrer Eu estava te amando Me esqueça, não me procures mais Saia da minha vida Eu quero é paz Porque você me enganou Mulher bandida não se faz assim Me fez promessas de amor E até jurou, mas fugiu de mim Porque você me enganou Mulher bandida não se faz assim Me fez promessas de amor E até jurou, mas fugiu de mim Eu estava te amando Eu estava te amando Te adorando, só pensava em você Mas você me enganando Que covardia, só me fez sofrer Eu estava te amando Te adorando, só pensava em você Mas você me enganando Que covardia, só me fez sofrer E agora vem Arrependida Descarada, safada Toda vadia Por favor, me esqueça Não me procures mais Saia da minha vida Eu quero é paz Porque você me enganou Mulher bandida não se faz assim Me fez promessas de amor E até jurou, mas fugiu de mim Porque você me enganou Mulher bandida não se faz assim Me fez promessas de amor E até jurou, mas fugiu de mim Zezinho Barros É só sucesso A gente não é feliz Existem apenas momentos de felicidade Um amor vai, outro fica O que se foi, só deixou saudade Mesmo assim Vou levando a vida E a vida me levando Pela estrada comprida Vou seguindo em direção Até mesmo em contramão Pra encontrar uma saída No jogo da vida Na mesma partida Aposto no amor Viver ou morrer Viver ou morrer Ganhar ou perder Seja lá o que for É a solução Para um coração Carente de amor Música No jogo da vida No jogo da vida Na mesma partida Aposto no amor Viver ou morrer Ganhar ou perder Seja lá o que for É a solução Para um coração Para um coração Carente de amor Música A gente não é feliz Existem apenas momentos de felicidade Música Um amor vai outro fica O que se foi Só deixou saudade Música Mesmo assim Vou levando a vida E a vida me levando Pela estrada comprida Vou seguindo em direção Até mesmo em contramão Pra encontrar uma saída Música No jogo da vida Na mesma partida Aposto no amor Música Viver ou morrer Ganhar ou perder Seja lá o que for Música É a solução Para um coração Carente de amor Música No jogo da vida Na mesma partida Aposto no amor Música Viver ou morrer Ganhar ou perder Ganhar ou perder Seja lá o que for Música É a solução Para um coração Carente de amor Música Zezinho Barros É só sucesso Música Pode partir E me deixa aqui chorando Faz o que tem que fazer Vou continuar te amando Música Você chegou Música Me prometendo amor Sem fim Logo me fez apaixonar Música Eu fui deixando me levar Música Mas você não pensou em mim Música Socorro Socorro Esse adeus Eu não aceito Música Socorro Me apaixonei Não tem mais jeito Não vivo sem essa paixão Que dominou meu coração E tomou conta do meu peito Música 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 Pode partir Música Se esse é o seu desejo Música Antes de se despedir Música Quero o seu último beijo Música Música Se amanhã Música 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 Meu Deus Música 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 Socorro, me apaixonei, não tem mais jeito Não vivo sem essa paixão Que dominou meu coração e tomou conta do meu peito Socorro, esse adeus eu não aceito Socorro, me apaixonei, não tem mais jeito Não vivo sem essa paixão Que dominou meu coração e tomou conta do meu peito Não vivo sem essa paixão Que dominou meu coração e tomou conta do meu peito Não vivo sem essa paixão Que dominou meu coração e tomou conta do meu peito Quando você foi embora Eu fiquei na esperança Sua imagem está gravada na minha lembrança Não consigo te esquecer Um momento só na vida Eu preciso de você Volte pra mim da guarida Eu preciso de você Volte pra mim da guarida Eu não quero o seu adeus Não me basta a sua amizade O que eu quero é você Só pra mim É você de verdade Eu não quero o seu adeus Não me basta a sua amizade O que eu quero é você Só pra mim É você de verdade Se você imaginasse Como é viver sem carinho Você não me deixaria falando sozinho Peço que você Peço que você discute O que eu tenho pra dizer Eu daria a minha vida Para nunca te perder Eu daria a minha vida Para nunca te perder Eu não quero o seu adeus Não me basta a sua amizade O que eu quero é você Só pra mim É você de verdade Eu não quero o seu adeus Não me basta a sua amizade O que eu quero é você Só pra mim É você de verdade Eu não quero o seu adeus Não me basta a sua amizade O que eu quero é você Só pra mim É você de verdade Eu não quero o seu adeus Não me basta a sua amizade O que eu quero é você Só pra mim É você de verdade Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Seu amor de menina Meu bem querer Essa dor que existe em meu peito Não suporto mais Não suporto mais Preciso te encontrar agora Te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro O meu amor Foi te amar demais Viver longe de você É tão ruim pra mim É tão ruim pra mim É um castigo Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro Meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro O meu amor Foi te amar demais Zezinho Barros É só Sucesso Nas Olimpíadas Da minha vida Vivo lutando Querendo vencer Em cada dia Em cada dia Uma corrida Uma esperança A renascer No campo do amor Eu busco a vitória Pro meu coração Quem está carente Vivendo ausente De uma paixão Coração Coração atleta Você precisa ser um vencedor Vencer a fúria Do inimigo Lutando comigo Por um grande amor Coração atleta A nossa luta Não será em vão Você merece Uma grande chance Para sair Dessa solidão Coração atleta Você precisa ser um vencedor Você precisa ser um vencedor Vencer a fúria Do inimigo Lutando comigo Por um grande amor Coração atleta Coração atleta A nossa luta Não será em vão Você merece Uma grande chance Para sair Dessa solidão No campo do amor Eu busco a vitória Pro meu coração Quem está carente Vivendo ausente Vivendo ausente De uma paixão Coração atleta Você precisa ser um vencedor Vencer a fúria Do inimigo Lutando comigo Lutando comigo Por um grande amor Coração atleta A nossa luta Não será em vão Você merece Uma grande chance Uma grande chance Para sair Dessa solidão Coração atleta Você precisa ser um vencedor Vencer a fúria Do inimigo Lutando comigo Por um grande amor Coração atleta A nossa luta Não será em vão Você merece Uma grande chance Para sair Dessa solidão Zezinho Barros Zezinho Barros É só Sucesso Vá, vá embora de uma vez Olha o que você me fez Feriu meu sentimento Vá, e não olhe para trás Vou mostrar que sou capaz De sair desse tormento Vá, vá embora de uma vez Olha o que você me fez Feriu meu sentimento Vá, vá e não olhe para trás Vou mostrar que sou capaz De sair desse tormento Choro, por esse sentimento Que nesse momento Eu queria te falar Mas, você não acreditou Mas, você não acreditou E não soube dar valor Quem nasceu pra te amar Quero, acordar e não te ver Vou mostrar para você Vou mostrar para você Que tudo tem saída Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Sei que tudo vai passar Sei que tudo vai passar E vou viver uma nova vida Eu vou recomeçar Sei que tudo vai passar E vou viver uma nova vida Vá, vá, vá embora de uma vez Olha o que você me fez Feriu meu sentimento Vá, e não olhe para trás Vou mostrar que sou capaz De sair desse tormento Vá, vá embora de uma vez Olha o que você me fez Feriu meu sentimento Vá, e não olhe para trás Vou mostrar que sou capaz De sair desse tormento Choro por esse sentimento Que nesse momento Eu queria te falar Mas, você não acreditou E não soube dar valor Quem nasceu pra te amar Quero, acordar e não te ver Vou mostrar para você Que tudo tem saída Eu, vou recomeçar Sei que tudo vai passar E vou viver uma nova vida Eu, vou recomeçar Sei que tudo vai passar E vou viver uma nova vida Vá, vá, vá embora de uma vez Olha o que você me fez Feriu meu sentimento Vá, e não olhe para trás Vou mostrar que sou capaz De sair desse tormento Vá, vá embora de uma vez Olha o que você me fez Feriu meu sentimento Vá, e não olhe para trás Vou mostrar que sou capaz De sair desse tormento Zezinho Barros É só sucesso Zezinho Barros É só sucesso Eu sei que você Eu sei que você pensa em mim Na hora de amar Você vai sentir minha falta Vai querer voltar Enquanto lembrar dos meus beijos Não vai me esquecer Já realizei Já realizei Seus desejos De amor e prazer Olha meu bem Seja feliz Com quem estiver Seja pra ele Uma grande mulher Já que eu não pude Ter você pra mim Ter você pra mim Olha meu bem Se pensar em mim Não perca a razão Fique de bem Com o seu coração Faça amor com ele Pensando em mim Olha meu bem Seja feliz Seja feliz Com quem estiver Seja pra ele Uma grande mulher Já que eu não pude Ter você pra mim Olha meu bem Se pensar em mim Não perca a razão Fique de bem Com o seu coração Faça amor com ele Pensando em mim Eu sei que você pensa em mim Na hora de amar Você vai sentir minha falta Vai querer voltar Enquanto lembrar Dos meus beijos Não vai esquecer Já realizei Seus desejos De amor e prazer Olha meu bem Seja feliz Com quem estiver Seja pra ele Uma grande mulher Já que eu não pude Ter você pra mim Olha meu bem Se pensar em mim Não perca a razão Fique de bem Com o seu coração Faça amor com ele Pensando em mim Olha meu bem Seja feliz Com quem estiver Seja pra ele Uma grande mulher Já que eu não pude Ter você pra mim Olha meu bem Se pensar em mim Se pensar em mim Não perca a razão Fique de bem Com o seu coração Faça amor com ele Pensando em mim Zezinho Barros É só sucesso! Hoje de manhã Hoje de manhã Meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Estava de saída pro trabalho Chamou por várias vezes em seguida Deixei Deixei recado na caixa postal Retorne ao celular a ligação Vai atender alguém apaixonado Amargurado Por não ter uma paixão Vai atender alguém apaixonado Amargurado Por não ter uma paixão Telefone malvado Telefone malvado Ficou desligado Sem me avisar Quando eu mais esperava Você não deixava Ninguém me ligar Telefone culpado Que fez tudo errado Sem autorização Telefone malvado Telefone bandido Me deixou ferido E na solidão Hoje de manhã Meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Estava de saída pro trabalho Chamou por várias vezes em seguida Deixei recado na caixa postal Retorne ao celular a ligação Vai atender alguém apaixonado Amargurado Por não ter uma paixão Vai atender alguém apaixonado Amargurado Por não ter uma paixão Telefone malvado Ficou desligado Sem me avisar Quando eu mais esperava Você não deixava Ninguém me ligar Telefone culpado Que fez tudo errado Sem autorização Sem autorização Telefone bandido Me deixou ferido E na solidão Telefone malvado Ficou desligado Sem me avisar Quando eu mais esperava Quando eu mais esperava Você não deixava Ninguém me ligar Telefone culpado Que fez tudo errado Sem autorização Telefone bandido Me deixou ferido E na solidão Zezinho Barros É só sucesso Diz que não quer nem me ver Pede pra eu esquecer Diz que tá tudo acabado Quando eu passo em sua rua Você corre sem minua Com seu olhar disfarçado Sei que ainda tem saudade Sem conter ansiedade Você pega o celular Pra buscar meu telefone Pra não revelar seu nome Pede pra alguém ligar Por que você não se assume Para de fazer ciúme Quando eu passo acompanhado Por que você não se emenda Apaga o meu nome da agenda E não viva de passado Sem pensar que essa atitude Vai fazer com que eu mude Se eu insisto em dizer não Você está muito enganada Tá fazendo a coisa errada Sem motivo e sem razão Você está muito enganada Tá fazendo a coisa errada Sem motivo e sem razão Diz que não quer nem me ver Pede pra eu esquecer Diz que tá tudo acabado Quando eu passo em sua rua Você corre sem minua Com seu olhar disfarçado Sei que ainda tem saudade Sem conter ansiedade Você pega o celular Pra buscar meu telefone Pra não revelar seu nome Pede pra alguém ligar Por que você não se assume Por que você não se assume Para de fazer ciúme Quando eu passo acompanhado Por que você não se emenda Apaga o meu nome da agenda E não viva de passado Sem pensar Sem pensar que essa atitude Vai fazer com que eu mude Se eu insisto em dizer não Você está muito enganada Tá fazendo a coisa errada Sem motivo e sem razão Você está muito enganada Você está muito enganada Tá fazendo a coisa errada Sem motivo e sem razão E aí No orgulho do meu coração Pintou um escreves que eu vou te contar Que me chamou a atenção Um lindo convite pra me apaixonar Me atraiu e eu me envolvi Quando eu abri tive a decepção Foi aí que eu descobri Que baixei o vírus do meu coração Eu cliquei no arquivo errado Tô completamente dominado O sistema do meu coração está infectado Eu abri o arquivo errado E agora estou apaixonado O sistema do meu coração está infectado Eu quero encontrar alguém Pra gente viver o amor que vale a pena E atue em meu coração Como um antivírus para o meu sistema Eu quero encontrar alguém Pra gente viver o amor que vale a pena Que vacine o meu coração E me proteja desse tipo de problema Eu cliquei no arquivo errado Tô completamente dominado O sistema do meu coração está infectado O sistema do meu coração está infectado Eu quero encontrar alguém Pra gente viver o amor que vale a pena Eu quero encontrar alguém Pra gente viver o amor que vale a pena Que atue em meu coração E atue em meu coração Como um antivírus para o meu sistema Eu quero encontrar alguém Pra gente viver o amor que vale a pena Eu quero encontrar alguém Pra gente viver o amor que vale a pena Eu quero encontrar alguém Eu quero encontrar alguém O grande amor da minha vida Me deixou sozinho nesta solidão Abandonou os meus carinhos Deixando triste o meu coração A saudade é demais Estou sofrendo de paixão Por favor volte pra mim Não me deixe sofrer assim Estou sozinho na solidão Estou chorando amor Te pedindo pra voltar Volte amor Aqui é o teu lugar Estou chorando amor Te pedindo pra voltar Volte amor O que eu quero é te amar Zezinho Barros É só sucesso O grande amor da minha vida Me deixou sozinho nesta solidão Abandonou os meus carinhos Deixando triste o meu coração A saudade é demais Estou sofrendo de paixão Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Não me deixe sofrer assim Estou sozinho na solidão Estou chorando amor Estou chorando amor Te pedindo pra voltar Volte amor Aqui é o teu lugar Estou chorando amor Estou chorando amor Te pedindo pra voltar Volte amor O que eu quero é te amar Estou chorando amor Te pedindo pra voltar Te pedindo pra voltar Volte amor O que eu quero é te amar Estou chorando amor Estou chorando amor Zezinho Barros É só sucesso Perdi seu amor Você fingiu Fiquei com saudade Mais apaixonado Quando você partiu Agora só resta Saudade e dor De um sonho tão bonito De um amor que eu sonhei ter Mas tudo acabou Ah, eu chorei demais Chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia Que o seu amor Que o seu amor era difícil Que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Ah, eu chorei, meu amor foi de verdade Chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Chorei porque não tinha você Chorei, meu amor foi de verdade Fiquei com saudade Mais apaixonado Quando você partiu Agora só resta Saudade e dor De um sonho tão bonito De um amor que eu sonhei ter Mas tudo acabou Ah, eu chorei demais Chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia Que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Ah, eu chorei demais Chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia Ah, eu sabia Que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Apenas uma noite de amor Quando ela passa Tão linda e toda cheia de graça Até o solveteiro da praça Discretamente arrisca um olhar Feito um amiz Fez da rua uma passarela Desfilando feliz lavaiela Deixando seu perfume no ar Fiz de tudo Pra chamar a sua atenção E falar que o meu coração Está apaixonado por ela Quero uma chance De falar todos os meus sentimentos Eu vivo esperando os momentos De ganhar o coração dela Eu fiquei seu fã No primeiro olhar Sempre vou à praça Com o peito em braça Pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é demais Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher ia amar Da cabeça aos pés Eu fiquei seu fã No primeiro olhar Sempre vou à praça Com o peito em braça Pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher ia amar Da cabeça aos pés Fiz de tudo Pra chamar a sua atenção E falar que o meu coração Está apaixonado por ela Quero uma chance De falar todos os meus sentimentos Eu vivo esperando o momento De ganhar o coração dela Eu fiquei seu fã No primeiro olhar Sempre vou à praça Com o peito em braça Pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher ia amar Da cabeça aos pés Eu fiquei seu fã No primeiro olhar Sempre vou à praça Com o peito em braça Pra ver ela passar Ela é demais Ela é demais Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher ia amar Da cabeça aos pés A chuveira A chuveira A chuveira A chuva lá fora E eu aqui dentro Pensando em você Será que demora A chuva ir embora Pra gente se ver Será que você Aonde estiver Ainda lembra de mim Eu te amo tanto E viver sem você Vai chegar o meu fim Será que você Aonde estiver Ainda lembra de mim Eu te amo tanto Eu te amo tanto E viver sem você Vai chegar o meu fim Acendo um cigarro Da minha janela Tento te esquecer Mas vejo que não adianta Cada traga uma lembrança Do amor que eu vi nascer Para a chuva Para onde anda a Sarah Meu grande amor Os pingos da chuva Apagaram os rastros Que Sarah deixou Para a chuva Para onde anda a Sarah Meu grande amor Os pingos da chuva Apagaram os rastros Que Sarah deixou A chuva lá fora E eu aqui dentro Pensando em você Será que demora A chuva ir embora Pra gente se ver Será que você Aonde estiver Ainda lembra de mim Eu te amo tanto E viver sem você Vai chegar o meu fim Será que você Aonde estiver Ainda lembra de mim Eu te amo tanto E viver sem você Vai chegar o meu fim Acendo um cigarro Da minha janela Tento te esquecer Mas vejo que não adianta Cada traga uma lembrança Do amor que eu vi nascer Para a chuva Para onde anda a Sarah Meu grande amor Os pingos da chuva Apagaram os rastros Que Sarah deixou Para a chuva Para onde anda a Sarah Meu grande amor Os pingos da chuva Apagaram os rastros Que Sarah deixou Eu te amo tanto Eu te amo tanto Amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí